Música 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 Cidão de fogo aqui. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 e eu vejo que ela é uma nome que realmente se liga para olhar para. Eu gostaria de tudo o melhor. Agradecimentos para a família e a todos, e gritação de todas as minhas pessoas do Alakbaka-Akureu. Obrigada muito. Eu sou a Chief Mrs. Cordelia Agboti. Siseaba, eu saluto você neste dia, seu especial dia, o dia 88. Você é glória. Deus te abençoe você muitos anos de vida, em boa saúde e abundante graça. Parabéns. Bem feito. Feliz dia. Meu nome é Laibo. Eu gostaria de desejar Siseaba de boa saúde. Feliz dia. Feliz dia. Uma longa vida e prosperidade. Eu gostaria de boa saúde. Ela é uma boa liga. E todo mundo conhece ela. Ela é tão popular com a fashion sense. É tudo que eu sei sobre ela. Feliz dia, Grandma. Meu nome é Morayo. Meu nome é Temi Tokpe Adegboega. Eu sou uma irmã jovem jovem de Brithwaite. Eu conheci a Mami Aba por muito tempo. Ela é uma boa mãe. Uma irmã. E também uma grande irmã. Eu desejo ela o melhor momento. E eu desejo ela um bom dia. E eu desejo ela um longo vida e prosperidade em sua vida. Ela faz mais em sua vida. Em fortaleza. Em grande felicidade. Com uma vida de perfeita. E eu desejo ela um bom saúde. Eu desejo ela um bom saúde. E eu desejo ela um longo vida e prosperidade. Mami é uma boa mãe. Uma grande irmã para todos nós. E ela é tão generosa para nós. Então, eu desejo ela um bom dia. E nós também celebramos ela. E eu desejo ela um bom dia. E eu desejo ela um bom dia. Ela é uma boa mãe. E ela também é um bom dia. e eu desejo ela um bom dia. ela é um bom dia. Então, eu desejo ela um bom dia. E ela é um bom dia. Eu desejo ela um bom dia. E é bacana. E eu desejo ela um bom dia. Longa vida e prosperidade. E eu sou muito bom. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Nós amamos. Amém. 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 Música Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?